O Governo Regional considera haver nesta altura comportamentos negligentes na Madeira e deu como exemplo o último fim de semana em que os festejos do Halloween levaram centenas de pessoas aos bares e discotecas na região. Miguel Albuquerque garante que a situação da pandemia no arquipélago está controlada, mas para evitar comportamentos de risco, o Governo determinou aumentar a fiscalização e reduzir os horários de encerramento dos bares e similares das duas da manhã para a meia-noite. Os bares e similares serão obrigatoriamente encerrados até às 24 horas. Será reforçada a fiscalização pela Polícia de Segurança Pública, GNR e ARAI, bem como a concretização das medidas de proteção, uso de máscara, álcool gel, distanciamento e prevenção de mais de 5 pessoas juntas, 7 famílias. E a prevenção absoluta do consumo de bebidas alcoólicas na via pública. As discotecas ficam proibidas de abrir portas durante todo este mês de novembro e os restaurantes vão encerrar às 23 horas. Decisões que deixam alarmados os empresários da noite madeirense que perspectivam novos despedimentos. São as duas horas que nós fazemos a facturação. Se os restaurantes vão estar abertos até às 23, até às 11, eles para chegarem aos bores da manhã e já estão a ver, nós vamos ter de reduzir o trabalho pessoal e vamos ter de fechar bores. A atividade desportiva na região fica suspensa, assim como a participação das equipas amadoras nos campeonatos nacionais por um mês. Os estudantes madeirenses no continente que venham à região no Natal serão testados duas vezes à Covid, à chegada e ao quinto e sexto dia. Estas medidas entram em vigor às zero horas da próxima sexta-feira. A madeira mantém-se em situação de calamidade.